Lá no cume do monte chamado Caveira Jesus foi levado entre dois malfeitores diante de todos Jesus foi crucificado, foi escarnecido e muito sofrido O Filho de Deus morreu numa cruz, o meigo Jesus E o culpado fui eu E o culpado fui eu Prenderam Jesus, mataram Jesus e o culpado fui eu E o culpado fui eu E o culpado fui eu Prenderam Jesus, mataram Jesus e o culpado fui eu E ficou na história que o Rei da Glória a morte venceu Foi ressuscitado depois de três dias que Ele morreu E a destra do Pai está intercedendo pelos servos seus Sim, vamos contentes, guardemos na mente as ordens de Deus E o culpado fui eu 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 Prenderam Jesus, mataram Jesus e o culpado fui eu E o culpado fui eu Prenderam Jesus, mataram Jesus e o culpado fui eu Prenderam Jesus, mataram Jesus e o culpado fui eu E o culpado fui eu E o culpado fui eu Prenderam Jesus, mataram Jesus e o culpado fui eu Fui eu, fui eu, fui eu, o culpado assim, fui eu, fui eu. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.